Gente, falando agora sobre saúde, o Corpo Clínico do Hospital do Câncer de Campo Grande está esperando uma posição aí das autoridades sobre a situação dentro da unidade de saúde. Segundo os profissionais, eles têm que lidar com a falta de medicamentos e atraso no pagamento. A reportagem é da Ingrid Rocha. Os médicos do Hospital de Câncer de Campo Grande estão no aguardo de uma resposta em relação a problemas enfrentados diariamente. Em nota, os profissionais da saúde relatam falta de medicamentos quimioterápicos e insumos, redução de carga horária da equipe de anestesistas, o que também diminui a quantidade de cirurgias, atraso no pagamento dos médicos e filas grandes para a marcação de exames. Por todos esses motivos, os médicos tinham decidido paralisar o atendimento parcialmente na última sexta-feira, onde não teriam atendimentos de primeira consulta e cirurgias eletivas e somente iriam atender urgência e emergência e tratamento de quimioterapia e hormonioterapia. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul publicou uma nota em apoio aos profissionais da saúde. E com a reunião do último dia 9, ficou definido que os médicos vão esperar até a próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro, por uma resposta em relação aos problemas apontados. Caso isso não ocorra, uma nova paralisação pode ser marcada. O Hospital de Câncer de Campo Grande disse em nota que vem lutando para ofertar atendimento de qualidade e que a Secretaria Municipal de Saúde já sinalizou que vai liberar mais recursos.